O mundo animal não para de nos surpreender. Animais tão únicos que é difícil acreditar que eles realmente existem. Entre beleza e esquisitice, os insetos também tem suas peculiaridades. Esse é o ordinário, e hoje nós veremos os insetos mais raros do mundo. Mas antes eu preciso te fazer um pedido. Não se esqueça de deixar o seu like, e não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho. Você nos ajuda demais a continuar fazendo esses vídeos incríveis. Muito obrigado por você estar aqui. Vamos para o vídeo. Esses invertebrados povoaram rapidamente o mundo inteiro. Não importa o lugar que você esteja no globo terrestre, eles sempre estarão lá. Em pequenas ou em grandes colônias, os insetos são tão comuns no nosso dia a dia, que a gente nem se assusta mais com eles. Quer dizer, às vezes a gente leva aquele sustinho. Além dos insetos comuns, existem um pequeno grupo raro, com habilidades e aparências diferenciadas, que variam entre beleza e esquisitice, e que vale muito a pena conhecer. Mosquito das neves E antes que você me diga que no frio não existem insetos, que tal esse aqui? O mosquito das neves é um dos insetos mais difíceis de se encontrar, até porque eles vivem enterrados no gelo da Antártica. De cor marrom e sem asas, apesar de parecerem outro tipo de inseto, não se engane, eles são mosquitos. Diferente dos demais mosquitos que se alimentam de sangue, esses se alimentam de bactérias e vivem em temperaturas entre menos 7 graus Celsius e zero. Eles não têm predadores e possuem o menor genoma já encontrado no reino animal. Atualmente, esses pequenos seres têm sido estudados em pesquisas que auxiliam em desenvolvimento de técnicas para congelamento de seres humanos. Isso é incrível! Dobson Fly Gigante O que você está vendo parece, mas não é uma montagem, é real. E sim, eu também concordo que é um pouco aterrorizante. O Dobson Fly Gigante é um inseto da família dos Megalopteros, que possuem asas, são longos e normalmente achatados, mas somente esse é gigante. Morador de lagoas rasas e de águas limpas no Vietnã, China, e em uma pequena parte da Índia, esse é um dos insetos mais raros citados nessa lista. E com certeza, se você olhar muito, pode até ter um pesadelo com ele. Suas asas podem chegar a ter 21 centímetros de envergadura. E como é fácil de notar, sua mandíbula é bem... bem desenvolvida. A fêmea pode morder um ser humano e arrancar sangue com facilidade para incubar seus ovos. E os machos possuem uma serra como se fossem pequenos dentes, mas eles são lentos e não mordem. Porém, esses perigosos insetos possuem veneno, que pode causar insuficiência renal em seres humanos e em outros mamíferos, levando o indivíduo até a morte. Besouro Charidotelia agredia Os besouros têm um papel importante em nosso pequeno grande planeta azul. Eles ajudam a equilibrar o ecossistema em que estão inseridos. Eu tenho certeza de que você já viu algumas vezes esses comedores de folhas por aí. Mas o besouro de ouro, esse você nunca viu. O besouro Charidotelia agredia também pode ser conhecido como besouro dourado ou besouro de ouro, devido a sua aparência de cor dourada. Esse inseto chama a atenção tanto por sua cor, mas também pelo fato de aparentar estar sobre uma gota de água ou uma capa gelatinosa, o que pode levar a seu outro nome, besouro tartaruga. Outro fato curioso sobre ele é que sua cor pode mudar de acordo com o seu humor. Caso se sinta ameaçado, ele pode produzir uma pigmentação marrom, vermelho ou laranja. O besouro de ouro é encontrado na América do Norte em locais de clima tropical. Louvadeus Flor Espinhoso Existem mais de duas mil espécies de louvadeus, mas nenhuma delas se compara com a beleza inegável. E até parece que a natureza resolveu pintar cada detalhe desse que eu te apresento. E não tem como negar que esse inseto chama a nossa atenção. Habitante do continente africano, o louvadeus Flor Espinhoso é tão raro quanto é belo. E não é fácil vê-lo, quanto mais fotografá-lo, pois ele costuma fugir de humanos. Suas imagens são possíveis somente com muita dedicação, muitas tentativas e muitas horas. Em apenas seis meses de vida, esse inseto pode chegar a se transformar até sete vezes. E a cada vez, sua beleza é notável. Formiga Explosiva Formigas A variedade em tamanhos e em cores é imensa. Tão grande que estima-se existirem mais de 18 mil espécies, sendo que 10 mil delas estão em nosso país, o Brasil. O que elas têm em comum? Viver em prol da sua colônia. E essa não é diferente. Diretamente do continente asiático, a formiga Explosiva possui habilidades autodestrutivas. Literalmente. Esse inseto é mais um dos incríveis animais com superpoderes, pois ao se sentir ameaçada, ela se joga em cima do seu predador e explode. Isso mesmo. Ela explode. Uma verdadeira bomba ambulante. E não é só isso. Além da explosão, essa formiga consegue liberar uma substância tóxica junto com suas entranhas, que serve para repelir predadores. Esse autossacrifício é para um bem maior, pois com a explosão de uma ou algumas formigas, toda a colônia é salva. Formiga Panda Existe mais de um tipo de formiga que podemos considerar raras. E continuando a falar sobre elas, a formiga panda não poderia ficar de fora dessa lista. Afinal, não é todo dia que se vê um invertebrado com essa aparência, não é mesmo? Eu duvido que você já tenha visto uma. Até porque isso que vocês estão vendo, apesar do nome, não é uma formiga, mas uma vespa. What? E pasmem! Além de parecer uma vespa disfarçada de formiga na pelagem de um panda, ela também possui um ferrão venenoso. Então já sabe, né? Se você ver alguma formiga, barra vespa, por aí, não vai dar mole e acabar levando uma ferroada. O fato dela não possuir asas, a fez ficar conhecida, popularmente como sendo uma formiga. Euspinólia Militares é o nome científico dela, e seu habitat é em terras chilenas. Macrodontia cervicornis Mais um besouro para a nossa lista, e dessa vez um bem grande. Podendo atingir 17 centímetros, o Macrodontia cervicornis é considerado por algumas tribos do Peru um animal belo e raro. Infelizmente, ele tem se tornado cada vez mais raro, já que é alvo de colecionadores, levando essa incrível criatura à lista vermelha de extinção. Gafanhoto rosa Conhecidos por destruir plantações e serem verdadeiras pragas voadoras, os gafanhotos nunca foram bem vistos, não é mesmo? Não é que esse inseto não seja importante para o equilíbrio do nosso planeta, mas aparentemente ele não tem muito o quesito de raridade. Mas é um tipo de gafanhoto raríssimo, avistado pouquíssimas vezes. Considerado um dos insetos mais raros do mundo, o gafanhoto rosa foi visto poucas vezes na Inglaterra e Portugal, e apenas uma única vez nos Estados Unidos. Acredita-se que sua cor é causada por um gene recessivo, que se manifesta em locais onde há mais flores, possibilitando uma camuflagem mais efetiva. Todas as outras características desse gafanhoto são iguais aos demais, mudando somente a sua cor. Gafanhoto membra sídio brasileiro E como o nosso país tem uma grande lista de bizarrices, esse raro inseto não poderia deixar de passar por aqui. A beleza não é o maior atributo dele, mas a bizarrice ninguém pode negar. O gafanhoto membra sídio brasileiro, como o próprio nome sugere, vive bem aqui, no Brasil. Esse raro invertebrado se destaca por sua aparência um tanto quanto... Diferente, vamos dizer. Considerado por muitos o inseto mais bizarro já visto. Se é o mais bizarro, eu não sei. Mas sei que ele é tão raro que pouco se sabe sobre ele. Pesquisadores acreditam que essa estrutura sobre sua cabeça seja uma forma de predadores o confundirem com fungos. Comenta aí se você já se esbarrou com algum desses. Eu duvido. Mariposa Atlas Quantas vezes você não se assustou ao ver uma mariposa entrar voando pela janela? Mas se visse uma dessas, aposto que ficaria mais fascinada do que assustado. Com 30 centímetros de envergadura, a mariposa Atlas é sem dúvida a maior mariposa catalogada até os dias de hoje. Esse inseto fantástico impressiona por sua singularidade. Também moradora do continente asiático, a mariposa Atlas produz um tipo de seda que é considerada uma das mais duráveis. Mas essa seda não é comercial. Devido a sua raridade, afinal, não é simples de se manter criadouros dessa mariposa. O nome Atlas vem dos desenhos das asas que muitos dizem lembrar mapas. Mariposa Imperador Já deu pra perceber que mariposas, além de grandes e belas, também podem ser raras, não é? Yeah! Esse maravilhoso inseto também é uma das maiores mariposas já encontradas. Com uma envergadura de 29 centímetros, a mariposa Imperador é simplesmente beautiful. De hábitos noturnos, esse raro exemplar vive na floresta Amazonas e já foi vista no México. Suas asas parecem que foram pintadas cuidadosamente e é impossível que ela passe despercebida aos nossos olhos. Assista a esses outros vídeos e atualize seu conhecimento sobre animais. E não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Isso ajuda muito. Obrigado por assistir.